O último final de semana foi de grande apreensão na cidade de Abricampo, zona da Mata Mineira, por causa das chuvas. A equipe de reportagem do portal IM7 News está no local onde a garagem municipal e algumas casas foram engolidas por um grande deslizamento de terra. Correria, desabamentos e um enorme deslizamento de terra que destruiu a garagem municipal e comprometeu várias casas com trincas e rachaduras. Além de deixar os serviços de água e energia elétrica na cidade totalmente instáveis por quatro dias. Esse é um pequeno resumo do que foi o final de semana na cidade de Abricampo. Segundo dados oficiais da Defesa Civil do município, não houve óbitos. Mais ao menos 14 famílias foram afetadas no sítio Cachoeira da Conquista, local popularmente conhecido como bairro Madre Paulina. Nós vamos conversar agora com a dona Aparecida, qual é o sentimento de ver o seu bairro nessa situação? Ó, o meu sentimento de ver o bairro aqui nessa situação é de ver essa tragédia que aconteceu, esse deslizamento até o Rio. É um local muito grande, abalou as estruturas, a casa está toda rachada, não tem... Algumas casas foram, as casas aqui tudo rachadas, não tem como morar, já tem que ter parede caindo, não tem como ligar, acabou as nossas moradas. É uma tristeza que a gente passa por isso, né? 22 anos que a gente mora aqui, nunca vi uma tragédia assim. Certo, vamos conversar aqui com outro morador. Qual que é a importância de mostrar este acontecimento para as pessoas? É, a importância é muito grande para que isso chegue a uma população maior, para que eles também tenham conhecimento da realidade que a gente está vivendo aqui agora. Porque a situação é muito complicada. Então são através do que vocês vão mostrar que o povo vai ter um conhecimento melhor na nossa situação. Mas eu tenho certeza que as autoridades públicas competentes vão olhar com carinho para estar resolvendo esse problema o mais breve possível. Com certeza eu espero, porque eu sei que eles também têm um bom coração, entendeu? Porque na vida da gente, todo mundo, a gente não sabe o dia da manhã. Talvez, pode ser eles também passando pela mesma situação da gente. Talvez Deus toque o coração deles para que eles olhem para nós. Ok, então vamos conversar aqui com outro morador. Qual apelo que você faria para as autoridades competentes? Aqui nós somos mais de 19 famílias, moramos junto no bairro. Temos crianças, estudantes e, próximo, meu sobrinho, por exemplo, saiu aqui de casa chorando, que não queria ficar e morar em outro lugar. Ele cresceu, nasceu aqui e gostaria que o prefeito, secretário, os vereadores, dessem uma olhada para a gente, se não for da competência deles, procurassem as pessoas que têm o poder de ajudar a gente. É o que a gente sempre espera. O portal IM7 News, além de ouvir os moradores, ouviu também os representantes dos poderes executivo e legislativo. A você que está nos assistindo através do portal IM7 News, eu estou aqui, como representante do legislativo, no local aqui da tragédia, onde teve um grande desabamento, onde os moradores tiveram que sair de suas casas, procurar abrigo em outros lugares. Então, como representante do legislativo, estou aqui colocando à disposição, no que for do alcance da Câmara Municipal, a gente está lá à disposição para poder buscar, em busca com os representantes, com os nossos deputados, que representam aqui a nossa região, com o poder executivo, que já vem trabalhando forte desde o início dessa tragédia. Então, a gente está aqui também, colocando à disposição. A Câmara Municipal está à disposição, porque a situação é crítica. Muito obrigado a todos. A nossa atitude, quando vieram as chuvas, e que ficamos sabendo do desastre lá no sítio Conquista, onde tem essas casas que caíram, foi de pedir à Defesa Civil que já tomasse as providências necessárias para socorrer a população. Os funcionários da Defesa Civil trabalharam a noite todinha, retirando as pessoas das casas, e, graças a Deus, não tivemos nenhuma perda de pessoas, ninguém foi a óbito, não tivemos nenhum dano maior, que é perder vida. Houve algumas perdas, o próprio município perdeu a garagem municipal, algumas casas caíram, conhece o deslizamento de terra, mas a Defesa Civil, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Obras trabalharam para que essas famílias fossem retiradas, foram atingidas lá no sítio Conquista 14 famílias e uma família no bairro Cantinho do Seu. Das 15 famílias, 8 já estão no aluguel social e as demais estão procurando casas para morar. Eles foram alojados em casas de parentes até achar um aluguel em uma casa para que fosse alugada. Mas todas receberão o aluguel social e estão recebendo também a assistência da Secretaria de Desenvolvimento Social com atendimento psicológico e o atendimento da assistente social. O socorro necessário nós fizemos, tomamos as primeiras medidas e pedimos à população atingida que tenha calma, tenha paciência para que nós possamos trabalhar e possamos dar continuidade ao trabalho necessário ao atendimento a eles. Tivemos um problema da energia elétrica onde houve uma diminuição de carga devido a esse deslizamento lá no sítio Conquista, pois era dali uma das entradas de energia elétrica na cidade. Mas hoje, graças a Deus, já está restabelecido e as empresas, o comércio, as famílias já estão recebendo a energia da forma necessária para que os trabalhos possam ser realizados. No mais, nós pedimos a Deus que continue nos abençoando, nos dando o caminho a ser seguido, nos mostrando o caminho a ser seguido para que o nosso trabalho possa ser realizado da forma mais adequada possível, da forma mais correta. E que Deus nos abençoe, que Deus possa abençoar essas famílias que foram atingidas, né? E que a vida de cada um deles voltem à normalidade. Com imagens de Isaac Justiniano, Moisés de Moura, para o portal IM7 News.